Ô, moleque, come devagar, a comida não vai sair do lugar, não. Você já se viu comendo, Tim? Ô, moleque, qual é a tua idade? Três dias, 17 horas e 42 minutos. Ô, ó, pode parar com isso aí, ó. Pode ser teleportar? Teleportar. É, Silvio. Se você quiser estar do lado de fora, nesse instante, o que você faria? Ó. E aí